Bom dia pessoal, como é que tá pessoal do YouTube? Tudo bem com vocês? Um ótimo final de semana para vocês, hoje aqui é sábado, um dia de sábado que eu tô fazendo aqui esse vídeo Então um ótimo final de semana para vocês aí Vamos falar aqui a respeito, como ser bem-susseguido em uma cruza, né, Dugo? Vamos dar um exemplo aqui A gente tem galinha à frenteira, a gente quer mudar para barrigueiro O barrigueiro para a frenteira, você pode pensar, não, eu tô cansado de galinha à frenteira, agora eu quero barrigueiro Vários pensamentos, né, então vamos falar a respeito disso aí Você pode falar assim, não, mas é só comprar o galo, barrigueiro, galinha e barrigueiro e cruzar É, realmente vai sair barrigueiro, mas o que nós estamos falando aqui é como mudar de um para o outro sem precisar começar do zero Sem precisar comprar o galo e a galinha Vamos supor que nós tenhamos, seja tudo frenteiro, a gente quer mudar para barrigueiro Como é que a gente faz, né, vamos entender Vamos falar primeiro a respeito da forma errada de fazer Forma errada A gente tem, são tudo frenteiro A gente tem galo frenteiro, a gente tem muito apego com aquele galo A gente acha um galo bonito Os galos frenteiro são galos bem ereto, andam em pé É, geralmente andam como se estivesse andando na ponta dos dedos, né, são os galos frenteiros Então, o que acontece? O que acontece é que às vezes você não quer se desfazer do galo e pensa Eu vou comprar uma galinha barrigueira e vou botar com o galo frenteiro Os que puxar para a galinha eu vou deixar A forma correta seria você comprar o galo barrigueiro Você poderia comprar simplesmente um galo barrigueiro E botar com todas as 100, 200 galinhas, 50, 5 galinhas que você tiver à frenteira Que ali vai sair quase todos barrigueiros Dificilmente um vai puxar para a galinha Muito difícil isso acontecer Pode ser que aconteça, acontece Mas é mais difícil Então, se você comprar o galo barrigueiro e cruzar com as galinhas frenteiras Vão sair os cílios barrigueiros Então, essa é a forma correta de fazer a cruza E não ter a galinha barrigueira e o galo frenteiro Vai continuar frenteiro Vai continuar Agora, se você pegar o galo barrigueiro e botar com a frenteira Você vai, aos poucos, você vai eliminando os frenteiros E vai nascendo barrigueiro Você entendeu? Vai nascendo barrigueiro Então, dessa forma você muda muito facilmente Dessa forma Aí você, com o tempo, vai se desfazendo dos frenteiros Ou vice-versa E vai deixando de acordo com o que você quer Essa é a forma correta De fazer a cruza É desse jeito Desse jeito a gente vai ter êxito naquilo que a gente for fazer Então, é isso Nós temos que atentar para isso E vamos fazer assim que vai dar certo Agradeço aí os inscritos que tem aí Agradeço às pessoas que assistem aí os nossos vídeos Agradeço muito, obrigado aí por ter ajudado aqui a gente aqui, nosso canal Ter dado crédito aqui, as coisas que a gente vai passando aqui para vocês Que a gente também já aprendeu Estamos aqui porque nós também já aprendemos A gente está sempre aprendendo Sempre aprendendo Então, a gente passa aquilo que a gente já aprendeu De uma outra pessoa Então, eu agradeço aí para vocês De estar aqui no sítio Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco O sítio O sol está muito quente Ventando muito Então Aqui que vai ser O nosso criatório Não vai se esquecer Se inscreva aí no canal Dê o like e ative o sininho para você receber notificações Não se esqueça Se inscreva aí no canal E obrigado aí pela atenção